Provação de Médicula Uzaki a gente vai atrás de uma cidade vamos lá e vamos ver vamos lá no canal vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver aqui 8 8 10 10 10 11 11 11 11 12 Tchau, tchau. 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 Sim, o nome é melhor? M corridor sim. Que tenha um tempo lindo. Aonde você não tem que mudar. Você vai ficar bem bem. o o o o o o o o Se inscreva no canal. I am. Hayır, eu sei, abi. Afeto, sir. Sor, cara. Adinho, amca? Ahmet. Vuralo, música? Hã? Vuralo, música? Vuralo. I am. Selam aleyküm. Aleykussalam. Selam. O que é o que é? E aí 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 E aí